Uma aprendiz do tráfico se deu mal, hein? Uma jovem de 21 anos, ela tentava trazer um quilo de cocaína pura. Um quilo de cocaína pura, depois do chamado batismo aí, pode triplicar ou quadruplicar, né, a quantidade, o volume. Ela trazia essa cocaína pura da cidade de Cáceres, na região oeste do estado, até Varja Grande, através da famosa barriga de aluguel. Vamos ver mais detalhes com a repórter Luciana Gaviria, aqui ó, na tela do Cadeia. A oferta de ganhar apenas 600 reais para transportar um quilo de cocaína não saiu uma conta muito boa, não, para uma jovem de apenas 21 anos de idade que até então não tinha passagens pela polícia. De acordo com ela, uma amiga teria ofertado a ela fazer o transporte dessa droga para receber 600 reais. Pois bem, ela acabou aceitando, pegou uma van, um transporte, juntamente com outros passageiros, saiu lá de Cáceres, que já é um corredor conhecido do tráfico internacional de entorpecentes. Pois bem, ela pegou essa van e chegou até Varja Grande. Só que ela não esperava que a polícia civil já tinha informações a respeito deste caso. Eles fizeram uma abordagem no momento da chegada e durante a entrevista já foi possível identificar essa mulher. Ela confessou prontamente a prática delituosa. Por essa razão foi conduzida aqui para a delegacia, onde uma investigadora fez a busca pessoal e localizou uma cinta elástica onde estava escondida a droga. Ela recebeu quase um quilo de cocaína. Ela disse durante o interrogatório que receberia 600 reais para fazer a entrega desse entorpecente. Realmente ela não tem antecedentes criminais. Infelizmente, mais uma pessoa sendo aliciada para a prática do tráfico de drogas, mas ressaltando que está sendo autuada em flagrante por um crime equiparado ao crime hediondo, que é o tráfico de drogas, uma pena de reclusão de 5 a 15 anos, uma pena altíssima. O que a polícia quer saber agora é como essa droga saiu lá de Cáceres, de que forma, quem era o dono de fato e qual seria o local de entrega da cocaína em Varja Grande. Só que tem aquele detalhe, nem todos aqueles que acabam sendo detidos colaboram 100% com as informações. Como é comum nesses casos, a pessoa presa, ela contribui muito pouco, até mesmo temendo alguma represália por conta de uma possível delação. Porém, nós temos já um conjunto probatório já formado. Agora cabe a continuidade das investigações por parte da delegacia, com a delegacia de fronteira e com a participação do Gefron, para que a gente possa identificar tanto as pessoas da região de fronteira envolvidas, quanto as pessoas daqui que iria receber e de onde iria entregar essa droga e com certeza seria distribuída aqui na região metropolitana. Vamos avançar nesse sentido e com certeza, o mais breve possível, teremos aí novidades desse caso. Lúcia na Gavilha para o Cadeia Neles. Lúcia na Gavilha para o Cadeia Neles.